Tava puto, broto, senhora. Por que não resista a gente vem pra brincar mesmo, pra bater no cara, a gente vem pra fazer a putaria, velho. Mas lá no F1216 o cara quer chegar o mais em cima possível, velho. E eu tava bem na corrida, cara. Fiz aquela qualificação, aquela volta que eu fiz ali, foi inédita, pô de louco. Ragão, Ragão. Melhor classificação da minha vida. Cala aí, pera. Depois de escala aí, a revista fica discutindo no Facebook. Não dá por um cara desse. Mas o... O Thiago Arraio sabe, pô. Quando ele chega eu deixo passar. Eu sei que eu sou mais lento, sempre deixo passar. Não tem... É que as vezes dá. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho essa habilidade. Eu quero o papai da pista. Eu não tenho essa habilidade. Mano, o pior retalatado que eu já vi nesse grupo da gente aqui é o Bequim. Dois. Tu é melhor que o Bequim, Ademir. Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. O pior retalatado é o Bequim, velho. Ele joga você pra fora. Ele me horrível. Ele me horrível. Aí é um monte de coisa. Não, e ele ainda quer que eu... Ele viu que eu tenho um grid alto esporte. Ainda quer que eu participe de um campeonato com o grid alto esporte com ele. Mas só vou matar ele. Eu dei o grid 2. Eita miséria. É o grid alto esporte. Então o 2. Eu tento não atrapalhar, mano. Sério mesmo. Mas é verdade, dá mesmo. Eu não tenho essa super habilidade que vocês têm, né? Putz, é que pariu. Eu te vi o Bella Rose, já me fudou nós. Já tá me machucando de novo. Agora sim, bastante tempo pra jogar. Sério? Sim, roubar é assim, né? Sério? É. É de mim, beleza? Quase. Oh, roubaram minhas coisas ali, mano. Já, isso não? Não, 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 não. Beleza. Oh, é o prato que eu errei. Como é, cara? Não, cara. É, a coisa do meu condo já tá puxando ainda, velho. Ah, raio de cima. Tô lá. Quebrar, hein, cara. Todo mundo pro bloco, vai lá. Oxe, eu dei lá lá do bugado, mano. Ai, pega os botes e já tomou. E eu também. E eu também. Exe, minha avó também. Minha madinha também. Olha que beleza. Olha só onde que eu tô. Olha só onde que eu tô. O Rayuki, só umas bolinhas pra trás ali, ó. O Rayuki gosta das bolinhas pra trás, né, Rayuki? Só. Só no espanhol. Então, Bruno. Oh, errei do Bruno, mano. Calma aí, Bruno. Ixi, falha, não dá rápido pra pegar ali. Não tem nem como desviar, velho. Ah, boy. Que sento melhor lá, boys, hein? Pegou. Ah, claro. Estou, Bruno. Ah! Dá mais uma pausinha. E tá em primeiro aí, ó, velho. Nossa, quero o boy. Ah, deixa eu fazer isso. Pô, galera. Não deixa a gente recuperar a mão, né? Que, velho. Ah, que cobrinha de equipe, velho. Caralho nas gols, velho! Caramba, velho! Ixi, moleque! 500 bexigas de uma vez, 2 vezes! E agora eu quero ver! Olha lá! Deixaram 3 na sequência! Caralho! Esse cara aqui é 12, solta 3 de uma vez, mano! Aí não dá não, muito pirata! É bom que eu não erra, né? Tem uma bola amarela aí atrás de ti, Rayo! Ixi, o Rayo vai gostar! Merda! Olha lá! Não! Cara, caramba não! Cara, já esses caminhos foram filmados, que fala do processo Ah, que maldito, como é que não pegou? Certo? 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 Quem tiver aqui eu não me lembro, velho. É o Gose. Gose está ali. Ah! Perde de rato! Perdeu? Boa. Mais também. Eu perco ainda, mano. Beleza. Ah, velho. Ah, eu estou de bala amarela, velho. Já aguarde para o final, mano. Ah, velho. Eu estou deixando o podre ganhar, velho. E o que vai ganhar? Pega o outro voo do Espanhol. Pega o outro voo do Espanhol. Ah, eu sou de braga. Oh, velho. Ah, velho. Ah, velho, eu sou de cara. Tchau, mano. Se quiser pegar os dois, vou terminar. Oh, Loco! Bruno Franco, bugou aqui pra mim, véi? Opa, vou ganhar um! Aí! Opa! Certeza que cê ganhou? Ganha aí! Tem que estar primeiro aqui, véi! Tá bom! Passei o Raios! Caraca! Nos fogs, é bioman! Na reta final! Oitavo, véi! Olha que desastre! Ah, vai botar a culpa em mim também, o Raios! Fala, Raota! Cheguei outro! Nossa, véi! Oh, o bosta vem primeiro, véi! Cê perdeu, véi! Tô lutando com ninguém não, véi! Relaxa aí! Tô brincando, pô! Tava dizendo que eu não deixava te recuperar? Eu me recuperei com dois... Dois bichos daquele que teletransporte! Peguei dois teletransportes seguidos! Quando eu caí foi lá em primeiro! Não pegue teletransporte não, véi! Ha, ha, ha! Pra mim, né? Pra mim, né? Pra mim, né? Pra mim! Aê, Raios! Vê que eu te paro o dia, que dá pra tudo! Ahhhh! É, esse negócio é bom demais, véi! Eu não sei nem como é que solta essas coisas quando a gente ganha, véi! Normal! Pelo de normal! É? É! Ah, ué! Olha a abelha elétrica daí, né? Esses caras também só pegam a Ferrari, viu? Quem que tá pegando o Ferrari? Eu e quem? Tem uma Ferrari aí, ó! Esses caras é fogo, véi! Só pega a Ferrari! Não pega, ó! O time que tá ganhando não se mexe! Ganhar a primeira com ele! Se eu perder, eu vou com o outro! Tô obrigado a falar! Felipe Massa não me dá sorte não! Eu gosto de jogar com a Luna! Eu não vi nem o Thiago aqui, Thiago! Nessa corrida passada! Thiago, véi! Ele venceu e acabou no 11! Daqui pra frente! Tô pegando! Já tô com 3 títulos já! Pra mim, não preciso ganhar mais nada! É habilidade! É um beijo! Se você passar uma temporada toda e você ganhar, vamos ver se você não precisa ganhar! É muita habilidade com a Luna! Não preciso que nós largamos! Aí, ó! Você pode ir do raios só! É! Vai! Vai! Vem embora! Eita, mizera! Como é que vai botar os cabocinhos? Tô batendo! Nossa senhora, velho! Eita! Ah, velho! Acredito nisso! Olha isso! Ah, é teu primeiro! É, é teu primeiro! Tô pegando aqui, velho! Que tua mizera! Tô pegando, tá aí! E é! Aquele tem do teletransporte com uma bola amarela, velho! Porra, aí o time lascou aqui, velho! Na gaseira! Porra, eita! Eita, mizera! que chota aí o atravessadeiro ali mano eu fui tomar um café aqui velho olha lá o boss lá mano, foi lá pegar a chave lagarente mano porra velho olha velho que merda é essa mano? fui querer seguir o Ceará caindo lá embaixo do bueiro lá cadê Bruno? pra que que serve isso aqui velho? tá certo pra coisar tá louco velho, o boss vai te parar na frente, ele pegou a chavinha mano eu tô com a chave aqui tá com a chave? é ué, se você não sei pra que que serve esse negócio, como é que você consigo pegar? tem que achar um atalho que tem não, eu sei onde que pega ela, mas onde o Ceará tava ali, não tem estado ali não, mas ela tava lá desocupada, como se ele tivesse perdido, entendeu? né? é só hummm vai Bruno praia, não do bem, amanhã só é que o Bruno praia quer muito ser bem gritoso irmão e se meu carro não desse ele de cima do seu? ouh ouh opa, terceiro esporte olha o Thiago saiu lá na frente mano foi todo quebrado oooobra aaaah vai olha ele nem querendo como é que vai ter essa aliada do boss? não explica isso nossa olha a sorruba que tá aqui não para isso ai não, os meus caras gostam hein olha caralho caraca velho é muita bolha azul aqui oi? é muita bolha azul aqui olha o boss cagão mano uiih pegaram ele ah o golfinho tá com água em mim aqui velho oi uiih ae ae e ae ar e e ae ae oi Obrigado. Obrigado. Ah, mano. Nazarente. Gosto que pegou a chavinha, velho. Estava comigo, velho. Mas me acertaram e ele roubou, sabe? Vai chorar? Vai chorar, você vai ver ele lá na frente, mano. Vira, calma. Ai, cara, de Nazarente. Caramba. Olha, 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 olha. Que bandido. Caramba, cara, velho. Nossa, que tanta bola é essa, velho? Olha isso, velho. Tá louco, mano. Caralho. Para aí, Zera. Peça da peça. Parei que ia ser troco. Olha, isso era bandido. Oi, bandido. Pula aí. Hã? Lá vem a bola. Pega o raio. Pega o raio. Pega o raio. Pega o raio. Ah, não. Vou tomar. Não, não. Ah, por que pega essa bola amarela aí, nego? Cade? Pega o raio. Quem é o marro? É, mano. Oh, é o marro. Vai ficar na tela? Pega o raio, mano. Pega a bola. Ah, tô velho, mano. Ah, tá vendo ele? E aí E aí Amo Ah, velho, que sujo esse boss, velho, nada a ver. Sério? É o jogo, mano, velho, é o jogo. Vai chorar. Vai chorar. Olha o Thiago aí, velho. Sério, eu tô pegando todo mundo ali, ó. Não, eu tô no fraco, mano, me acertando. Eu tô no fraco. Ah, velho. Eu tava querendo pegar o cara lá na frente, velho. Os caras vão soltar em mim essas porra, velho. Que é o Heber, velho? Que que sou eu? Que é o Heber? Eu. O carro parou. E agora? Basta a gás aqui, né? Isso, que legal. Bacana. Você é só Mark Webber? Não, eu sou Denise, velho. Que que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Que que é isso. Não, não, que que quebrado. Não tem coisa Ah, na vez do Thiago ele passou por 1 Ativou, ativou Mas vai te botar aqui e ativa aí Ó lá Thiago O banhão não vale 1 real mano Ele banhou, deixa o boy passar Quando o boy passar ele já não tem Safado Deixa eu voltar Só vai encerrar Valeu Puta raiz te roubou Que bebem dessas aí Eita miséria Ah, vou levar Também batia Olha o Raio que joga nas bolinhas amareneiro Olha o Bruno velho, encerrou Ah, você tá lá velho Ah, eu tomei Vai pra cá Vai pra cá Não, não, não Não, não, não Eu vou entrar em voz aqui Eita Afebete Olha o velho Olha o carro quebrado Ixi, mano, ele pegou Pegou ele É né Thiago Espero que nós saímos pra ver Não fui eu não velho Não foi não, mas eu não acho Eu só tava vendo isso ali. Ah, safado. Puxa, mas tem ele me lascar aqui, ó. Eita miséria. Vai, bossa. Se eu trairais comigo, ó. Olha lá, eu tô tudo quebrado. Nossa, eu levo, eu vou dar uma proposta na hora errada. Eita miséria, vai falar... Não, eu deixei estar no box, velho. Eita miséria. Eita miséria. Vai ver, suluba do caralho. Essa daqui, velho. Sai daqui, Ademir. Vai chorar pra lá, boy. Ó, puro saco, mano. Vai chorar na cama, que é lugar quente, cara. Vai chorar. Ah, aí, eu tô nossa bandida. Pegar o tiraramelo e... Ah, não, eu tô nossa bandida. Vão embora, garoto. 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 Eita, cacou a bola amarela. Vão embora, garoto. Ganhei Armini, para com o seu surgir aí velho, vai ganhar E surgiram Vamos zerar aqui pelas paredes velho Ah, vai pra lá velho Ah, pra caralho, eu preciso de poder Ah, eu tô Vem Ah Quase eu ganhava ainda velho Quase, será que eu ganhei na minha frente velho Merda mano Você põe uma bola na hora do Cara, a chavinha me salvou velho A chavinha me salvou na ultima volta Não, foi uma bola amarela que ninguém pegou velho Que salvou Esse negócio de chavinha é uma mentira velho, tá aparecendo lá na frente É É Oh, o Ceará ganhou uma e chegou em segundo a outra É velho, tô na frente do campo Eu tava em segundo na última volta Mas os caras arrebentam, não dá pra ficar em primeiro não Dá não velho, ó, eu não fiquei nenhuma vez em primeiro no começo, só na última volta Mas tinha um cara aí seguindo o tempo inteiro Pra mim não é presente né Vai, vamos pro puro, Sandro Vai Eeeh O Boss caiu Ninguém dá pra mim, só dá pros outros Hummm Vou dar uma chupeta pra você aí lá, Denis É isso Hahahaha Oxe, o Bruno Franco também caiu É Mas eu já cometei o Boss aqui O Boss tá lá E o Bruno, caiu? Eu não tenho ele O Boss O Boss O Boss O Billy Joe não tem um jogo não? Acho que ele não vai mais não hein O Beauty Joe não tem um jogo não Thiago? Tem não Vai, vamo lá É muito bom, hein? Pessoal, rapaz, meu Deus, vocês não vão me deixar treinados esses controles, não? Não Tô comendo só agora Que campeonato é aquele no F1 No F1, né, cara? Um ponto de diferença agora Tava com o tempo, velho Que não tinha um campeonato aqui Então bacana, né, velho? Foi show Ah, eu não ia escolher o Alonso, velho Mas já foi Tem como voltar? Tem Ah, vai com ele mesmo Ah, ia pegar ele agora Merda, merda Tic, 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 nervoso Tic, tic Caramba, queimaram um pátio de carro aqui, mano Pô, logo, logo, talvez tenha promoção, pessoal Vamos comprar as DLC aí Já tá em promoção já As DLC não Se todo mundo comprar, eu compro Aonde? Todo mundo comprar e vender eu compro É vinte quanto eu acho, as quatro pistas Quatro? Não, não Não, não tá na promoção, ah Antes era dez É dez conto? É Agora cada pista é dez conto Não, cinco reais cada pista, cinco lá Não, onde ele viu isso? Não, enfim Se todo mundo comprar, eu compro Todo mundo, cada um dá cinco reais eu compro O que eu acho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem a massa esse tiro Aqui tem pouca pista Vambora Se eu não me engano, as pistas que tem É da Europa, de Valência É... China Canadá E mais de outra lá que eu não me engano O que é isso? A promoção saia quatro pistas por dez reais Guarda a promoção da quarenta Vai pra lá, oh Ixi Bora Ah, caramba, mano Não, barulha Ó, o bosta com a chave Como é que é a entrada aqui? É depois da linha de chegada Não vou me responder não? É depois da linha de chegada Ou antes da linha de chegada quase É um portão Isso ficou centrado, não responde É, eu que tô com a chavinha Aí ele conseguiu entrar Beleza Pegou o portal da felicidade? Uh? Ó Tem uma fita que não compensa muito, não Ah! Não cheguei, esse cara já soltou, pô! Pateira, mano! Olha aí, mano! Ah! 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 Uh! Tô pegado também, velho! Come on, girl! Batei, pegou ninguém! Cato e people Fiquirinho! Peguinho! Onde que a entrada aqui, velho? Caralho! Defendeu o Estado doramento! Caralho! O maior que eu你有o! Foi! Tô brincando, Remember! Onde que é a entrada? Eu não sei! Eu também não sei, eu pego esse negócio aí e fico de besta, velho. A gente ganha outro mesmo. Não tem mais. Tá sacanagem, velho. Ó quem pegou ali, ó. É o... É o da computadora. Tem meu computador. É aqui, ó. O portão aqui, ó. Do lado esquerdo, ó. Eu vi. Não, bará, bará. Ah, se ará. Ah, se ará. Pegou, desgraçado. Alguém tá em primeiro, vai levar chuba. Obrigado, Thiago. Você não te deu. Vai, cara. Ah, pegou, Radão Verão? Ah, mano. Que merda. Eita, misera. Olha, velho. De primeiro pra sete. Olha o quanto o cara tem o cara bole, mano. Eita, meu Deus. Ah, maldito! Que bom você! Erdo! Menini! Hahaha, oi! 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 Hahaha, oi! Oi! Hahaha, oi! A brilhinha caiu! Vambora, velho, caiu de novo! Agora saiu? Não, ta aqui! Ta quietinho, né? É! Tô tentado! Tá ganhando, né? Tá quietinho! Como ele tava dizendo aí? Que a gente não pode dar um soco num cara lá desse! É, velho! É, velho! É, só tá apanhando, viu? Tava de marinho! Não! Tava de marinho, velho! Ih. Vai fora, raios! Hai! Ah, oi, oi, oi? Oi, oi... Oi, oi, oi! Caramba velho, incrível! Ah, olha a Demi, velho! Eita misera! Toma, velho! Olha, que mentira! Olha a Demi! Vem bola em bola da pila! Não pode pegar chaminho, velho! Não pode pegar chaminho, velho! Não pode pegar chaminho! Toteado! Na misera! Vai! Nossa, velho! Toteado! Que verdadeiro, velho! Que verdadeiro, velho! Que verdadeiro, velho! Olha isso! Que que é isso? Oh, fufa, defende o primeiro! Tá meio afastado! Pia! Oi, Dinho! Oi, Dinho! Que verdadeiro, agora tá pegando! Oi, Pagnes é certo ainda! Tchuu! 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 Valeu, Respanyol! Deu percubir na entrada! Ah, meu Deus! Tchuu! 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 Não, foi você. Não apareceu do nome aqui! Tchuu! Tchuu! Eu sou описании! Tchuu! Tchuu! Pagnes, vai de novo! Tchuu! É isso aí. Ave Marião. Nossa, é velho, mano. Ligera, velho. É. É, Bernardo. Pega a senhora. Pega a senhora. Caramba, boy. Pô, eu errei no boy, mano. Pega a senhora. De novo! Ah, dormi de culpa assim, mano, filho. Caramba, raio de traga. Oh! Eu não ganhei nenhuma vez, velho. Queria ganhar. Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Vai chorar! Olha só quem tá aqui, velho. Com as joguinhas do Luciano. Vai pedir um poder muito... Muito louco. Tem última, velho. Ela de que ficou pra cima pra cima. Já deität. Caramba, a uma veia! Meu filho, provavelmente Fran dramatically achou quem voou pronta. Mas кому pra sempre mais com alguém só para cima táуляrennis feita lá pra cima. Minha direção mais dobro. Não dá para mim é um hallazinho. Pega que já estão na nossa selbst. pedido. Ah velho, ah velho, como assim velho, como é que uma bomba vermelha me acertou velho, tá bem útil, como é que alguém me acertou, como é que alguém me acertou, vai chorar, ah velho, eu tô gostando de achar, eu posso sair do meu negócio velho, como é que me fica isso velho, isso é mentira, isso é calúnia, ah, abaixo de um post velho, olha isso, caramba, que isso, olha isso velho, Ah, olha isso cara, cheguei em terceiro cara, quarto, quinto, cara, quem não tem três postes no final, a Demilio solta a bola pelo outro lugar ali, eu não pensei também, eu tava em dez, bati no poste velho, no final ali, cheguei em quarto ali, de dez, dez bolinhas, teoricamente eu ganhei essa corrida hein, não, tem teoria, primeiro é primeiro, não, primeiro é primeiro, Ah, cheguei na frente de todo mundo, não, quem ganhou, quem ganhou, foi eu, e o Ceará, só, só quem ganhou foi eu, ah, ganhei agora, o boss ganhou a outra eu acho, se eu não me engano, não estou lembrado, não, não, não ganhou não, não, acho que você não tava ainda, nós jogamos um mano, ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, Cuidado dessa vez eu não sei que da Eu tô meia roda Pegue impulso de saldo Não adianta eu não consigo soltar no começo Como assim não consegue soltar? Eu não consigo soltar Puxa 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 Aquem Aquem Eles tinham Sejam Você Sejam dang Tá recuperado, o jogo de vocês, estamos ganhando um, mas eu sou chico. Até vocês aí, negócio de chavinha, desculpa aí, negócio de chavinha, ative o chico e desculpa com a chavinha. Caramba, os caras remitem. Colocaram a foto da Apple, né? A maçãzinha, tiraram o pedaço, aí o pedaço deitado é a Samsung, aquele pedacinho que falta deitado. Caramba! Aí é de lascar, né? Oi? Olha, não solta, Thiago. Não tem, velho, tem que pegar. Tá lá, mano. Ô, porra, dois animais! Ah, eu sempre a vi que vou por ali e eu não ferro, mano. Eu também. A böra! Bola! Demi, velho. Deu uma garrafada aqui em mim. Ah, que tá ultimo? Oh! Ah! Manacom aí! Toma o ultimo. Eita! Quem mais? Toma o Thiago. Errou? Sobe o dono certo. Oxi, br... Ai! Porra, eu saio do... Eu saio do... Eu saio do... Toma o que, mano? Pimbada. Pimbada? Que parada é essa? Que parada é essa, meu irmão? Fica bem... Fica direito isso aí, velho. É o... Que parada aqui em São Paulo é outra coisa. Nunca vi uma palavra tão horrível como essa. Aqui é outra coisa essa palavra. É... Que parada eu errei, né? Galo de Timbada. Ah! Quer dizer que esses garrafos são filmes estranhos, velho. Mas isso é coisa cariota que eu entendo. Ih, tá bom. Muita miséria, vai falar. Oh, será? Caralho. Cadê? Me escapou, velho. Olha o poder da oração aqui. Salvo ele. Caralho. 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 O que foi? O que foi? Figueira Como é que o cara consegue fazer isso? Eu também não Todos eles fazem, o meu carro fica parado É, o meu também fica merdo Como é que essa espraga faz isso? Será que é o poder do... Pô, legal esse salgrafapete aqui no meu laço Obrigado Que bom Vou cair na... Na bola do Ademi pra vermelha pegar nele Pra vermelha pegar em mim Cara, nessa tudo é impossível, velho Você ir com essa vinha até onde tem que ir, velho Porque O cara é de tapeca, velho Sem tomo não, velho Vou levar uma porrada até chegar o negócio lá Ah Não fizeram isso, cara Não fizeram isso Não fizeram Não fizeram isso, cara Não fizeram Não fizeram isso Oxi, mano Ah, vai que me troço Pra tacar no cacete Obrigado Tava chuvinha Oh, velho Olha isso, mano Pô, velho Olha isso, mano Oh, velho Olha isso, mano Errei, velho O que é isso? Oxe cara, acentei com o olho usando o nitro, assim Que palma que morreu Eita miserável Que isso velho Oh tevi véé Oh tevi véi Oh tevi véi Oh jeu Muita uma boa Oxe cara Ahn bateu na Uma espina da parede, olha, um deles vai pegar... Toma, mano. Guarda nisso. Toma, mano. Ah, eu não, mano. Ah, guarda nisso. Ah, guarda nisso. Ah, guarda nisso. Ah, é que já tá vendo? Sem dúvida, eu vou guardar aqui pra você. Não vai ser isso mesmo. Ah, o cara quer tomar de você, Thiago? Pai, ele é no box, cara, ele me ferrar. Ele é no box. Ele não pode bater isso, mano. Ah, velho, o cara consegue ali, velho. Não sei como é que ele faz isso. Eita miserável. Olha só o cara ali, velho. Ai, que bola, filha da mãe. Valeu, Raisson, cena do Brasil. Oxe, você quer me ferrar dentro do box ali também? Ah, não quis ferrar ninguém. Eu tava fazendo a curva lá, velho. Bora, mano. Tu tava com poder, tu tava perto, fazer o quê? Eita miserável. Também é o Thiago que é uma furra. Terceiro, você ou foi o Thiago? Ai, meu Deus. Que legal. Quem será que fez com você, Thiago? É maldade. Eu acho que ele foi nova, velho. Não, eu sabia. Oh, tem um Lanzarenta aqui, atrás de... É com a Sabina. Vou pegar pra lá, ali, tá? Opa. Olha lá. Que legal, velho. Caramba, velho. De novo esse pão? O fio? Entendi o que for, né? Bola amarela, assim. Na... Ah, fio. É, se você quer aparecer pra mim... É, espanhol é seu rival. Mas eu tô bandido, né? Olha só onde tá primeiro. Tô louco. Caraca, velho. O Boss tá sofrendo comigo nessa, hein, mano. Ai, meu Deus. O cara não pode ir, gente. Olha isso, velho. Tchau, baby. Tá pra lá. Olha... Não anda, velho. A. Pega o Boss. Pega o Boss. Pega o Boss. Tchau, hai. Não me interessa nem o homem de chegar na frente e baixo, não... Eu vou ficar aqui, cuidado, deve ficar ali direto. Tá chorado? Boa! Diz que eu tenho maldade no coração! Tá aí! Obrigado! Tome! Ah velho! Um block vai ganhar mano! Tá todo mundo junto! Ele pegou a chavinha! Ah! A bola vermelha cara! Vai dar uma churinha tá! Olha! Oh! Nossa! Deus! Meu Deus! Tem gente que tem uma churinha! E a bola vermelha cara! Vai dar uma churinha tá! O que é que mata bem? Que mal que você não toma Também toma Fica só um rinho aí, mas... Obrigado Olhe, 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 olhe Eu vim segundo Não, não me passaram aqui no final Não velho, bateu em mim Bateu em mim Tem o terceiro, cara Bateu em mim Cheguei em segundo O chorão chegou em segundo Olhe a diferença, velho 54, 23, 54, 37, 54, 54 54, 80, 54, 88, 54, 23 Onde ele me lascou com o boss Olhe o boss, olhe o 8 Tem muita habilidade com o meu nome, né Agora é a pista que A gente vai colocar a senhora no bolso Do Japão Eu queria saber o que O Espanhol ainda conseguiu acompanhar Se eu soltei a bola amarela nele, velho Aí, ó Pode chorar aí, ó Ah, não tô chorando não, vai querer saber Quer saber o quê? Ixi, agora eu ganho com esse poderzinho aqui É, o que fizeram contigo, o Hayo? Não, com esse poderzinho aqui eu ganho Que poder é esse? É, ele repara o carro automático Ah, é? Aí não vale, velho Aí não vale Aí não vale Caramba, velho Quando eu passar em cima da estrelinha Ao invés de pegar o poder, ele repara o carro Todas as vezes, velho Todas as vezes, é uma coisa de tudo Show de bola, velho Mas se ninguém deixar de pegar a estrelinha, tu não repara o carro Eu vou banir isso aí Pegaram minha Ferrari Presente pra ninguém agora Japão, eu não gosto do Japão não, velho Eu gosto Só não tomam lá no mesmo Até agora eu joguei 3 vezes no Japão e ganhei as 3 Vai acabar isso agora Já tomaram minha Ferrari lá de cara Vai acabar isso agora É, vai acabar agora Agora Teoricamente eu ganho duas seguidas, hein Eu não ganho mais nem a de mim É o mesmo, meu parceiro Leva a mão não Só eu ganhei, eu ganhei Tem que ganhar a parada completa É, eu ganho mais Eu não ganho mais nem a de mim Nem a de mim, nem pai e o ganho, é Parada em mim Já acertei o boss umas 500 vezes, mano Você é doido Obrigado 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 E eu pegar o Up Roy Eu não peguei, mano Olha o boss que ele transportou Ele foi embora Ah, Pedro de la Rosa Fiz rapaziada Olha o Radão transportou também Oi Oi Me ajuda aqui, velho Fazer um negócio no aparelho aqui O que tá acontecendo? É porque só dá codificado, velho Aí fica só SKS Aí fica trocando as paradinhas ali Aqui ó Acho que tem alguma coisa errada no aparelho Ah, não sei não Pô, tá geral parado Mesmo o Thiago Ah, mas você tem internet, né? Mas eu tenho internet, talvez Então tá conectado a internet? Ah Aí fica só codificado Aí fica SKS SAT Aí fica trocando 58 USTT Pass 63 USACM TT Não pegou, velho Não pegou de jeito nenhum Cola amarela em mim Espera aí E dava muito É porque eu queria ver o jogo com o Cruzeiro hoje, velho Cruzeiro fazendo Você tá se perdendo, tá vendo? Menu Ferramentas 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 utilitárias tem Hã? Lá no final é ferramentas, né? Ferramentas, é Aí desce ali onde tem SKS Vou deixar só o IKS pra deixar só pela internet que isso funciona Opções SKS e IKS? Isso, deixa só o IKS pra ver Ai, meu Deus O meu tá todos Então, deixa só o IKS Porque o outro fica trocando e não tá conectando, né? IKS, NET, MCAS Isso, deixa nisso aí Tá, aí que eu aperto isso Sai, exibe Fica aí É um espanhol brecou, velho, se eu passar Que lazarento, velho O bicho brecou só porque tava com bomba, velho Um aparente, desliga? Não, desligou? Acho que desligou, tá? Com os quatro tacacinhos no meio aqui Fora o Cs AGO! NÃO! NÃO! Praga, velho Vou descontar Vai ficar bravo, vai descontar tudo em mim Pega aí Já é a quarta quinta seguida que aparece o refanhol como meu rival, velho Pega aí Pega aí Cadê? Vou passar aqui Ah velho que praga de novo, 3x 3x dessa praga mano Vai descontar a praga Toma, vai tá lá É também, toma Cadê Edmil Tem que meter essa bola aqui Caramba, nós estamos brigando aqui, velho Os caras lá, mano, no inferno Vamos lá Tanto a vez que consegue, pode tirar você Ah, isso aí, agora você vai levar Agora você vai Agora, agora Agora, agora Não, barugá Os caras pegam todos os poderes, não falam a nada Caramba, velho Caramba, velho Meu caramba, anda Caramba, velho Meu caramba Compreço Não tem que tentar Não tem que tentar Ah, eu acertei Só o vagado aqui atrás dele. Tava Ethernet, velho. Ah. Em vez de Wi-Fi. Aí falha, né? Esse é por isso, mano. Deixa eu olhar agora. Agora eu vou botar sem Wi-Fi de novo. É porque eu já tinha botado nesse site. Então, mas quando atualiza, ele reseta tudo nesse daí. Ah, tá. Pode ter. Né isso? Oh, velho. Onde que eu inviro a Drissbong aqui? Eu não sei, Inge, eu acho que nem ele ainda, só que você assiste. Caramba. Ok. Toma, menino. Tava me esperando pra soltar a vermelha, né? É. Acertei os caras lá na frente, velho. E o cara fica ocupando comigo aqui atrás. Vai. Caramba, a briga tá ferreante. Aí. Agora chegou aí. Qual é o que foi? Eu não fico mais sendo duro. Nossa, velho. Eu não sabia disso, não. Tipo, o dado lá, coisa assim. Tipo. 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 Uh. Obrigado. Ei. Preva, mano Acho prozer que vai ganhar amission em torcida deosa. Conversa? Mi tem ganhá! 20 anos de parar. Mais, não. Modaço pra ganhá licença. Falendo hoje é tonalho sprawlada. E é só o resultado, não. Não, é futebol também. Futebol, o que eu tenho que fazer é que eu disse pra mim. Não, eu não. Será, velho? Você é tu, será? Ah, eu atumava no seu cu, rapaz. Ah, que que é isso? A água do meu pé é o zote de mulher, cara. Calma, será? Calma, será? Calma, será? Calma, será? Oxi. Rapaz, eu tenho quatro vezes, mano, que esse cara é meu rival, eu não vi nada com ele, velho. Ele é me caçando ainda, mano. Não, mas pera que ele me laçou. Olha o Thiago, meu lado aqui, eu tô dando as bolas vermelhas pra pegar lá na frente, ó. Certo, apareceu. Pegou em ti agora porque tu entrou na minha frente, mano. Apareceu três vezes, velho. Ele me espera, mano, e deixa eu passar pra acertar em mim. Ele é baçando. Só que é isso, velho. Vamos tentar pegar o fim. É? Porra. Vai. Tô falando que eu tô batendo aqui, Dezio. Tô batendo? Não, cara. Vamos tentar pegar o cheiro da saída de Dancer. Ah, meu deus do céu. Ah, meu deus do céu. Ah, meu deus do céu. E aí Miseras Você viu meu vídeo lá da corrida? Ah Pegou aí, mano? Eita misera Nossa, velho Vai lá, vai Vai também, vai Ó lá 3 de xiga Que anda na pele de galera Que não pega, mano O que tem que te dar? Oh Cadê o rosa será? Oh Comece Ó Ô Thiago, roubou o meu poder aí, ô! Isso até que eu fiz! Nossa, meu Deus! Puxa, que puta que eu tenho morte de sete a hoje? Agora você vai ter um Thiago, onde será? Pra lá, tá aí! Ficou! Ficou! Oi, que nada, tá aí! Ele está ruim! Puxa, cara! Oh, não! Puxa, cara! Ficou! 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 Obrigado. 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 Mas eu nunca tive esse arrasado por um pneu sozinho mano. O Charles morou um pneu sozinho né. Só que bateu em nada né Charles. Ah. Eu sei que eu talvez já acertei o acampado aí dentro. Meu Deus. Quem é o primeiro? É o Vector. O Raiuto? Vitória! Ah é bom. Pô, acidentou de tudo ali. Vai tirar minha vitória mano. Vai de mim. Vai. 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 Vai defender os três velho. Eu sinto em vantagem essa hein. É. Fiquei brigando com o Boyz assim velho. Ah mano. É 31 defesa. O Ceará tá até quieto. Ah. Vou jogar um F1 agora. Vou só mais uma velho. E vou treinar. Treinar um pouquinho. Bora a última né. É. 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 Fica a última A última é o Brasil É, pode ser também Brasil, diabo Só não vale pegar chavinha Porque ele tem chavinha Vai chorar Vai chorar Chavinha Chavinha pra baixo Ai Vai chorar Vai chorar O boss O Raid ganhou uma Será que ganhou uma? E eu ganho uma É É É É Você não ganhou duas não, Thiago? Não. Duas? Não é, pode ser. Você viu Thiago chegando em duas. Pra mim foi uma vitória pra cada. Aí teve dois boot que ganhou, né? É. Eu cheguei duas vezes em segundo. Ah, velho! Ah, essa ai também é o Riot que vai lá. O Riot terá certeza que o ganha, velho. E ele não parou nem uma vez, no bosta. Ah, meu. Estranho! 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 Já? Sabia que vai fazer isso Fazer o que? O Gut fez 5k no CSGO Falando de jogo, a gente vai falar de CS Eu estou vendo O que você vai fazer? Não Não Olha o Demi Não, vocês dois se bateram e eu passei de lado Olha o Demi Agora você está lá Olha Como é isso? Ah eu saí Ah Agora você vai se defender de todo mundo Ah 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 Beleza Ah 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 4 6 1 1 1 2 2 3 2 3 Que da hora! Ah, olha isso, velho! Ah! Olha aqui, velho! Que, velho! Que, velho! É o boss! Ah, não é velho! Ha, 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 ha! Que, velho! Porra! Não dá pra se recuperar não, galera! Não deixa, velho! Fechou na libre! A Ferrari é um inferno, velho! Pra você pegar ela... Ela fica na frente, só pega no boleiro vermelho e atira pra trás! Espera aí, cara! Peguei o carro aí! Ah, não, velho! É pra transportar agora não, velho! Isso dá o raio! Na hora errada! Vamos lá! Caramba, velho! O boss pegou a chabinha, velho! Tá no segundo, mano! Como é que ele conseguiu? Ixi, velho! Bora dar pra ganhar! Eu queria dois sempre de cara, velho! Olha, ele vai passar todo mundo, ok? Nossa! Caralho! Vamos daqui! Está pegando o carro ali, velho. Perfeito! Meu Deus! Então, é Kane! Ah, bandido. Oi, bandido. Ah, me lascaram que está décimo. Ah, me lascaram. 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 Ah, galera. O que vamos? Hahahaha. 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 O que diabo é o megalo de chavinha? É ué Simbora Megalo de chavinha é o maior mentira É ué Bora chorar Tem nada não, eu ganho é sem chavinha mesmo É, isso é bom Porra Olha que eu to aqui sem pegar porra de chavinha É isso ai Porra ai, cagão Foi mal, foi mal Foi mal, é capado Ah velho, você tem que imprimir, manda chuva, manda... Não, não tem desculpa não, você ta imprimindo cara a chavinha Vai chorar Que tal uma chuvinha? De novo Não, só um pouquinho Boa, 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 vamos trabalhar a equipe aqui Vai lá velho, de novo mano Só um pouquinho Tiago, não é muita coisa não Ai velho, que traga Não, mano Não é, velho Não é, velho E a coisa? Ah, vocês soltam um junto da outra, elas duas se batem e não chegam nem até mim Vai lá Você que ta com ele ai Ragão? Hã? Você que ta com o Tiago ai? Na frente? Não, não É o bosta Já passei os dois já Sem chavinha nenhum Tô bravo É o bosta, já passei os dois sem chavinha nenhum Vamos dar umas bolinhas ai Só seis eu peguei Vamos dar É nois Ixi, não peguei Ah, não 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 Acertou o homem, me dai seis e uma acertou Não Tá com a peste É que tá aqui agora Cara, eu ia ganhar, velho Me acertaram Ô, velho Que foi ai, ó Você desligou Você desligou Não Desligou Ah, meu pai desligou a TV aqui, velho Olha que horror Ah, mano Porra aí fora, velho Até o Celu Zé tá ajudando a gente aqui Ah, agora já era Vai chorar Vai lá, velho Ah, não Porque tudo quebradão, velho Não vai dar pra ganhar assim Eu também Adelio soltou seis bolas É pra que é isso Cadê os são todos Ah, mano Vai chorar agora? Não Não, o maior defende Defende cinco Olha, mano Mandaram uma de mim agora Dá pra fazer, velho Tinha uma bola aqui pro Ceará Mas não sei o que aconteceu Ah, o Volker vai chegar agora Não, o Volker não vai parar, Volker Tinha uma bola aqui pro Ceará Vamos lá Oxe, nós tá jogando já faz algum lugar de tempo Tinha uma bola aqui pro Ceará Tome Mais uma na Coça do Ceará Ah, meu Deus, toma, Jack. Demir, ovo tá na pulgosa, Demir. Mano, tem um no Cearese ali agora que eu até dói. Caramba, velho. Não dá, não tem que pegar chave nenhuma, não precisa... O que é ser? Não precisa de não, Ray? Hã? Isso é bom, né? Não precisa não. Preciso não de chave nenhuma. Ai, ai, ai... O que é ser? Ali já volta, peraí. O Boss ganha a partida. Tá bom, o Boss ganha uma, eu ganhei uma, o Ray ganha uma e o Sarah ganha uma. E eu cheguei duas vezes em segundo lugar e teve que ser uma vez em terceiro. Segundo no ponto, segundo no ponto, tem que tapar em primeiro lugar. Ah, mas eu seria o campeão do campeonato, velho. Não, não tem pra campeão. Sim, sim, sim. É a terno vice. É a terno vice. É a terno vice? É que nem o Inter. Isso! É a terno vice. Esse poder aí é massa. Melhor que tem. Agora eu vou jogar mais um só por causa desse poder. Ai, ninguém vai jogar mais. A gente deixa do sol. Vou jogar uma com o Voker aí, vai Voker. Só pra... Ah, é, né? Anne. É a terno corporate do... É só pra... Bota o Brasil ai Acabamos de jogar o Brasil Ah, então não sei se virei uma ai Não conheço muito nada Ô Raio, ta ai? Vai criar ou vamos pra nós ai? Vou, vai só configurando o volante aqui pra... Pô, ontem eu caí cara, meu Eu tava fazendo corrida boa pra caramba Eu caí naquela merda Só você que cai eu acho O Ceará eu acho que desistiu, não foi o Ceará? Não, eu saí, eu vou participar do Que coisa agora? Não, eu to dizendo ontem no 12 Ah, eu saí vei, depois daquela Mufreta lá eu saí Tava dando tão bem vei Então, o único que caiu Pô, Raio, então eu vou sair aqui vei Porque arriscado eu fazer besteira Arriscado eu falar besteira eu falei mesmo Arriscado eu falar besteira Eu não queria que eu ficasse O único que caiu foi o... Foi você, Volker, só você que caiu É, só eu, imagina né? Deixa eu ligar a TV aqui pra ver o futebol Eu tava em 5, cara Eu tava em 5, cara A pior corrida dos últimos 2 anos que eu joguei Melhor, Tiago? A pior corrida, mano A melhor, Tiago? Melhor assim, ontem foi a melhor então eu paro vei Nunca mais jogo Melhor, Tiago Tem que ser otimidade Não se preocupar não, Raio Que daqui a pouco vai começar a sua zica Ah, tô acostumado já Com você é novidade Ainda é novidade Tu vai ver com essa aí que vai ganhar essa do... Ah, eu não tô com... Eu não tô acertado nessa aqui Melhor não, mano Uh, quase todo cruzeiro Sim, velho, deixa eu... É que eu tô fraco, né? Eu tô fraco, né? Eu nunca mais nem... Me escalei Tô dizendo Não tô falando, cara Não tô falando Vá apanhar do Santos pelo que eu tô vendo aí Durival menos... 0,8 Lucas Tracto menos 0,5 Só pra acabar com o mesmo jeito Sério? Eu tenho dado no Lucas Tracto, velho Não sei pra que, velho Eu ainda escalo jogador de São Paulo Eu tinha um ruim da... Não tenho dó, não Eu quero é mais Quero o Série B Uh... Quero o Série B pra ele Sebulosa É o Série B, velho Fã de topo coritiano, velho São Paulo Série B Vai ter clássico, velho Vai ter clássico na... Já desceu já Vai ter clássico na Série B, velho Vai ter São Paulo Internacional, velho Que S... São Paulo Internacional? Só São Paulo São Paulo Internacional Ah, mano... Eu vou... Sem conta com qualquer um, meu amigo Se o... Se o... Internacional sobe Olha... Sem conta eu quero 100 reais, hein Tô puxando uma carga aqui pra distrair a mente E eu digo ainda também que o São Paulo ainda não cai É... 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 Ela precisa de São Paulo, hein É Estão... Ai... I... Eu não vou chamar mais o soldado pra treinar mais Ah, nem chama, cadê os caras? Tô gravando, tô gravando, tô gravando Soldado é foda, velho Diz que vai treinar, que vai treinar, vai o quê? É que ele tava lutando, né, velho Tá lá na makeira não Dá um desconto Vai, Volker Que que deu, que que deu Vai, mano, vai logo Pô, tá em parto aqui, pessoal Ó, Bianca, ela não quer vir treinar Com a gente não O rapaz virou estrelinha já Estrelinha do quê? Bianca, ela não quer vir treinar Com a gente não Virou estrelinha já Estrelinha, é? É Vamo lá, vamo lá É porra aí que tu é chato, ninguém quer jogar com ele É O bom desse 16 Dá pra você criar a sala Treino livre e mesmo tão só É muita habilidade com o meu nome Vamo engraçar essa voz É, vai recomendar, tmerika e camoçar. É, mas tá incrível Thiago? É, mas tá incrível Thiago? É, eu sei. Deixa eu só olhar lá ó, o clipe massa lá ó. Thiago, um de retardo da tarde aí. Caramba, jogaram chubuinho aqui em. Vai, vai se aposentar o Thiago, velho. Corrida de estreia do jeito que você atingiu. Você viu a hora lá que eu fui tentar mudar o combustível que eu passei reto? Vamos embora, velho. Tem que me acostumar, botão. Ah, velho. Olha essa zaga mais perdida que segue o tiroteio. Caramba, sai de esto, velho. Olha o gol. Sugaram o forte vingado ao fora dos 16, velho, que eu já acalando o foco. Não dá um box de troll aqui. Nada a ver. Isso era uma bolinha aí na série do box? Aham De maldade que gera, hein? Olha aí o Beto se lascando! Fiquei de cara com isso! O evento é duas e meia, o Boker, todo domingo! Entendeu? O evento é duas e meia, todo domingo! Ah! Do Restart Vou fazer Caramba, cheguei de novo, velho! Aham Aham O Benzinho me persegue até no jogo, ó! Aham 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 É Ero Éro fial 10 minutos já tá bom a 1 Tô louco Parece que seguiu Aham Aham O que? É! 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 Tá bom! Tá ruim, mas tá bom! Eu vou comer o trem aqui ou eu vou nem ir? Não, cara, eu não saio aqui também, eu vou! Ihhh! Machucou, 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 machucou! Diz que machucou! Caramba, já tá dando tesoura válida pra você! É claro! O craque dele lá, o Robin! Ele tá jogando com o Robin? Ele tá jogando com o Robin! Ué? Ué, é bom demais esse Robin!